Boa tarde, turma. Aula de hoje, quarta-feira, dia 4 do 11, de língua portuguesa, é grau do diminutivo. Então, vamos lá. Olha lá, substantivo, grau, diminutivo. 1. Leia este texto. Há milênios, os gatos exercem fascínio sobre os seres humanos. Domesticado há cerca de 4 mil anos, esse pequeno mamífero descede do gato selvagem encontrado na África e no sudoeste da Ásia. Atualmente, gatos são populares animais, é um popular animal de estimação. Mas no passado, já foram considerados deuses. O gato doméstico, cujo nome científico é Feliscatus, pertence à mesma família do leão, do leopardo, do tigre, da onça e do guepardo. Vocês têm a Chloe, Manuel, alguns de vocês, a Vitória, têm gatos em casa e já sabem disso, né? Na descendência deles, desses outros animais selvagens, né? Na natureza, os gatos são carnívoros, ou seja, alimentam-se de pequenos animais, como pássaros e peixes. Eles usam as unhas, retráteis e os dentes afiados para caçar as presas. Como animais domésticos, alimentam-se, em geral, de ração seca ou enlatada, elaborada especialmente para gatos? Agora vocês vão responder as questões A, circular a letra B, C, D e E. Depois, página 41. O grau diminutivo do substantivo é usado para indicar tamanho pequeno, mas também pode indicar carinho, desprezo ou outros sentimentos. Exemplos da indicação de tamanho. Carro pequeno, diminutivo formado com adjetivo. Carro pequeno, vira um carrinho, diminutivo formado por terminação. Termina, o final dele termina com inho. Exemplos da indicação de carinho. Mãezinha, presentinho. Exemplo da indicação de desprezo. Jornaleco, casebre, timinho. Quando a gente fala com desprezo, mesmo que brincando. Por exemplo, o São Paulo é um timinho. Então, desprezo. Grau diminutivo do substantivo. Com adjetivos. Pequeno, pequena, minúsculo, minúscula. Com terminações. Inho, inha, zinho, zinha, eco, ebre. Eu posso falar, é carro pequeno. Casa minúscula. Ou, então, usar as terminações. Casinha, bonequinha, casebre, como foi colocado ali. Jornaleco. Então, são terminações, tá? Doze ou dois. Eu não sei no livro de vocês, não dá para outra doze. Indique somente a forma do grau diminutivo dos substantivos usando estes códigos. Um, substantivo mais terminação. Aí, vocês vão colocar número um, nos que são substantivos mais terminações. O substantivo mais a terminação. E número dois, para o substantivo mais o adjetivo. Tá? Substantivo mais terminação. É o segundo caso aqui, ó. Inho, inha, zinho, zinha, eco, ebre. E diminutivo com adjetivo pequeno, pequena, minúsculo, minúscula. Então, vão lá. Numerem depois. Escreva os substantivos no grau diminutivo usando uma destas terminações. Inho, inha ou zinho, zinha, tá? Balde. Vocês vão completar. Vejam qual é o correto. Escreva o diminutivo destes substantivos nas duas formas. Com adjetivo e com terminação. Bola. Bola pequena ou bola minúscula. Bolinha. Placa. Vão fazer a mesma coisa. Xícara. E assim por diante. Vamos lá. Turma, grupo dois de língua portuguesa. Dia quatro do onze, 40 e 41. E dia cinco do onze, 42 e 43. Turma um. Dia cinco do onze, 40 e 41 em sala. 42 e 43 em casa. Certo?